Agora você vai ouvir mais uma palavra revelada por Deus ao seu servo, pastor Gilvane Nunes, sempre com uma palavra de fé e de esperança para avivar a sua vida. Ouçam agora e sejam abençoados. Quantos creem que estamos numa atmosfera profética de Deus para nossas vidas hoje? Diga amém. Eu quero profetizar que hoje é tempo, hoje é dia de um tempo de restituição para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos falar sobre restituição. Uma vez, a gente, logo assim que abriu a rádio, em 2005 a gente estava abrindo a rádio, estava eu e o Marcelo, a rádio estava aqui no alto do Ipausurama, foi logo assim que eu peguei o meu primeiro carro, era o Fusquinha, lembra do Fusquinha, Fátima? Lembra do Fusquinha? Branco, Ed? Que eu ia lá na sua casa. Meu primeiro carro foi um Fusquinha, chamado Jato Santo. Pensa num Fusquinha que cruzava Campinas, ele fundiu o motor na Anhanguera, 130 por hora. Duas da manhã, vindo de Paulina, a gente estava buscando um transmissor, eu estava indo buscar, o Marcelo estava em casa. Liguei, Marcelo, estou na Anhanguera. Quem foi? O Fusquinha fundiu o motor. Estava devagar, pastor. Duas horas da manhã na Anhanguera, o Fusquinha estava só... E eu me lembro que a gente, logo assim que eu adquirei esse Fusquinha, a gente estava no lugar onde era a rádio, e ali conversando, não sei se o Marcelo vai lembrar, e era a época do louvor, do toque no altar, o restitui, eu quero de volta... Quem lembra disso? Olha o louvor dizendo, restitui, eu quero de volta o que é meu, e põe teu azeite em minha dor, restitui... E eu olhei para o Marcelo e falei assim, não sei se você vai lembrar, Marcelo, mas eu lembro. E eu falei assim, cara, essa música não serve para mim. Porque eu cheguei em Campinas com a mochila nas costas. Eu cheguei em Campinas e eu morava de favor. E naquela época eu já estava casado, não morava onde eu moro hoje, mas a casinha me é favorável. E eu já tinha um carro, um Fusca. E eu tinha rádio, que era minha, não era mais dos outros. Eu falei, cara, essa música não serve para mim não, restitui aí não, não, está amarrado. Essa música não é de Deus não, eu falei. O que eu não estava restitui, eu quero de volta o que é meu. O que eu era meu? A mochila nas costas. Para que eu fui falar isso? Aí Deus me mostrou o que é precisar de restituição. Aí veio aquelas provas, aqueles vales, desertos, que ninguém aqui tem, só eu, tá? É assim que a gente pensa, né? A gente pensa assim, ninguém tem prova, ninguém tem vale, só eu. Deus me escolheu para poder passar prova a vale deserto. O resto está todo mundo na bênção. Não, seu bobo, todo mundo aqui passa prova a vale deserto. E Deus me ensinou que uma hora da vida você vai precisar cantar, restitui. Uma hora da vida você vai precisar, porque o restitui é um clamor a Deus. Às vezes Deus vai te fazer cantar, restitui, somente para ter você perto dele. Porque o prazer de Deus é operar milagre na sua vida. E às vezes a sua vida está muito bem, obrigado, glória a Deus e aleluia. Oh, rabaxéia! Aí Deus fala, tá muito bom, tá muito bom. Vamos botar uma provinha para esse menino aí e começar a aclamar mais alto. Eu acho que foi assim com Adão. Deus olhou para Adão no Éden e falou, Adão, tá muito bom para você esse Éden. Peraí, façamos uma mulher, toma. Adão falou, Senhor do céu, pensa numa prova. Adão começou a cantar, restitui. Brincadeira, mulheres. Mas Deus é assim. E eu quero compartilhar alguma coisa com você nessa noite e ser profético dizendo que Deus vai restituir algumas coisas na sua vida a partir desta noite. Você veio aqui para entregar para Deus e você já entregou um louvor, uma adoração. Você se entregou para Deus, abriu teu coração. Você entregou uma oferta. Agora é Deus, a hora de Deus entregar algumas coisas para aqueles que Ele ama. Então a hora da palavra é a hora que Deus fala assim, agora é a minha vez de restituir, de entregar, de te dar aquilo que você veio buscar. E eu quero ser profeta em dizer que hoje Deus está entregando coisas novas. Hoje Deus está entregando coisas novas. Hoje Deus está restituindo coisas que te faziam bem e foram embora. Deus hoje está tirando todas as lágrimas dos seus olhos. Deus hoje vai enxugar lágrimas de gente aqui hoje em nome de Jesus. Deus hoje vai te dar a condição, porque Deus não abre porta. Deus vai te dar a condição, sabedoria e entendimento para você abrir porta que estavam fechadas na sua vida. Deus hoje vai te dar a sabedoria e entendimento de você viver os seus sonhos na presença dEle. Só para a gente ter usado como base aqui, põe para mim João capítulo 11, versículo 38. Só para usar como base, João capítulo 11, versículo 38. Só para a gente ler essa benção aqui e usar como argumento, como base para o que vamos falar nessa noite. O texto diz assim. Jesus, pois, como vendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro e era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque está morto há quase quatro dias. Respondendo Jesus, não te disse que se creres, verá a glória de? Catuca alguém e diga, você crê? Eu crê. Segue o texto. Tiraram então a pedra e Jesus levantando os olhos ao céu disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor e que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora e saiu o que estivera morto, ligado aos pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixa-o ir. Fecha os teus olhos. Pai, agora é a tua palavra, a tua revelação, o teu mover na nossa vida. Prepara o nosso coração, o nosso entendimento, o nosso intelecto, para receber de ti uma palavra profética para essa noite. Traz de volta sonhos mortos. Traz de volta a tua presença como antes. Traz de volta tudo aquilo que foi bom um dia e hoje é tristeza, angústia. Traz de volta, Senhor, relacionamentos restaurados, relacionamentos avivados, comunhões entre pais e filhos e filhos e pais. Traz de volta, Senhor, o ministério da honra, o ministério da bênção. Usa-me como teu instrumento, sou a tua ferramenta, sou a tua voz, tua boca, nessa noite. Que todos os corações possam ser alcançados e a sua bênção seja sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Que não seja mais o homem falando, mas que seja o teu Espírito Santo a falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, querido Deus. O texto é conhecido. Quem nunca não leu, não ouviu ou até mesmo já ministrou. Mas Deus, Ele é assim. Ele se renova a cada dia. A sua palavra renova a cada dia. E talvez você já ouviu vários pregadores. Ou vários sermões sobre o texto do trio fabuloso, do trio amado de Jesus Cristo. Que era Marta, Maria e Lázaro. A história você conhece. Para quem não conhece o Novo Convertido, eu vou te contar rapidamente. Jesus tinha um trio de amigos. Chamado Marta, Maria e Lázaro. Os três eram irmãos. Jesus tinha uma intimidade tão grande com esse trio, que Ele vira e mexe e visitava a casa desses irmãos. Ali Ele papeava, batia papo, rolava até umas adorações. Agora chegou um dia que Jesus tinha saído da cidade deles, estava em outra cidade. E Lázaro, que era amigo de Jesus, ficou enfermo. E as irmãs, Marta e Maria, mandaram que alguém fosse, mensageiro até Jesus. Dizia assim, olha, estão pedindo para o Senhor ir lá em Betânia. A cidade que eles estavam. Para que o Senhor pudesse visitar a casa deles, porque é seu amigo. Olha o argumento dos que... O argumento dos que representavam Marta e Maria. O argumento não era, está enfermo. Era, seu amigo está enfermo. Jogaram a amizade de Jesus com Lázaro na conta. Falaram, olha, seu amigo está enfermo. Aquele que o Senhor tanto ama, lembra dele? E Jesus disse, beleza, vai, adianta vocês lá de vocês aí. Que daqui a pouco eu vou com a minha rapaziada lá. Os mensageiros foram embora. Jesus ainda demora um pouquinho, ainda conversando com os discípulos assim. Eu vou precisar voltar em Betânia, rapaz. Lázaro está dormindo. E o discípulo meio com medo, fala assim. Rapaz, não vai lá não, vamos lá não, Jesus. Porque o pessoal lá quer matar a gente. Ele saiu de lá já, o pessoal quer matar a gente. Se voltar lá, vão matar a gente. E Lázaro está dormindo, daqui a pouco ele acorda. Mas Jesus dizia isso porque ele já sabia que Lázaro já estava morto. Mas Jesus não tem medo de ninguém, vamos lá. E Jesus leva quatro dias para chegar até Betânia, para chegar até a cidade. Quatro dias, um tempo que a distância que ele poderia levar no máximo de um dia de caminhada. E olha lá, até menos. Ele leva quatro dias para chegar à cidade de Betânia. Para responder uma oração. Um pedido. De amigo. De pessoas íntimas dele. Quatro dias. Jesus leva para chegar lá. Quando ele vai chegar na cidade, Marta. Já corre para os braços deles, abraçando Jesus. Dizendo, Senhor. Se o Senhor estivesse aqui. Meu irmão teria morrido. Ela pega o problema que ela está passando na família. E põe a culpa em Jesus. Ela dizia, Senhor. Se você fosse meu amigo de verdade. Mas vamos lá. Se fosse a rapazela de hoje. Se você fosse meu amigo de verdade. Você estava aqui. E meu irmão teria morrido. Hoje já aconteceu isso comigo. Você acredita? Como pastor. A Nova sabe disso. Você sabe do que eu estou falando? Não foi? Teve uma morte aí de uma pessoa que morreu. Não nem me lembro mais quando foi de quem. Mas eu sei que eu me lembro disso. E era para mim ir lá orar. O que era para mim fazer, Nova? O que era para mim fazer? Eu não fiz. Era para mim fazer uma visita no hospital. Mas só que naquela tarde eu tinha um compromisso. Não podia. Eu falei, amanhã eu vou. Nesse amanhã eu vou. A pessoa morreu. Ah, 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 que não é você. Aí no velório viraram para Nova. Assim, está vendo? Se o pastor tivesse ido ontem lá no hospital. Ele não teria morrido. Falei, está bom agora. Sou Jesus agora. Ah, vamos ressuscitar uma outra agora. Você tem que entender uma coisa, querido. Que quem está no controle da minha vida. A sua vida é Deus. Ele sabe a hora que apaga a luz. Ele sabe a hora que acende a luz. Ele sabe o tempo de cada um de nós. Como diz o pastor Cláudio Duarte. Ele tem a senha do negócio. Uma hora ele grita a tua senha. Acabou. Foi. Já era, amigo. Então ele tem o controle de tudo. Mas Marta desesperada, em desespero, fala loucuras como essa. Se eu estivesse aqui, meu irmão tem uma olhada. Ele falou assim, minha filha, fica tranquila. Ele diz, se creres, verá a glória de Deus. Porque seu irmão não está morto. Seu irmão só dorme. E ela diz, ah, eu sei que ele dorme. Ele vai ressuscitar no Senhor. E Jesus continua a caminhar. Marta volta em casa, chama Maria e diz, olha, o mestre está aí. Está te chamando. Maria sai de casa desesperada. E parece que elas tinham combinado o negócio. Vamos botar a cumprir Jesus. Quando Maria encontra com Jesus chorando junto com Maria, vem a multidão chorando junto. E ela olha e nos olha. Sabe aquela irmã? Se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. De novo, gente. Que negócio chato é esse? Eu não tenho culpa de quem morreu, não. Ele não tem culpa que se alguns sonhos seus não deu certo. Ele não tem culpa. Se alguns projetos não foram para frente. Ele não tem culpa. Se alguém te traiu, ele não tem culpa. Se alguém te deixou, ele não tem culpa. Se alguém não te honrou. Mas se você crer, ele pode restaurar tudo aquilo que foi ruim. Em coisas boas. E a palavra que ele libera é dizendo assim. Se creres, verá a glória. Olha para alguém e diga, se crer, você vai ver a glória de Deus. E a história diz que Jesus chora quando vê Marta chorando. Porque ele se comove. Mesmo o engraçado é que, mesmo ele sabendo o que ele estava ali e o que ele ia fazer. Porque ele chegou quatro dias de estratégia. O quarto dia que Jesus chega é de estratégia. Ele poderia chegar no primeiro. No dia que morreu, ele poderia chegar no velório. Mas ele chegou depois de ter morto. Depois de estar confirmada a morte. Comprovada a morte de Lázaro. Depois que o sepulcro se fechou. Que botou a perna. Porque os judeus só comprovavam a morte de alguém depois do terceiro dia. Porque para os judeus até o terceiro dia haveria possibilidade de vida. E de alguém ressuscitar. Mas depois do terceiro dia, para os judeus, não tinha como alguém ressuscitar mais. Então se Jesus chega no primeiro, no segundo, no terceiro dia. E ressuscita Lázaro. Alguém vai falar, mas isso aí é fácil. Isso aí todo mundo sabe o que acontece. Mas Jesus chega no quarto dia. O quarto dia é quando todo mundo disse, não tem jeito. O quarto dia é quando todo mundo disse, apagou a luz. O quarto dia é quando todo mundo disse, vai ser assim para o resto da vida. O quarto dia é quando todo mundo disse, não dá mais. O quarto dia é quando alguém disse, para você não vai dar. É no quarto dia que ele chega para mostrar a glória dele na sua vida. E eu quero profetizar que a partir desta semana, ele está entrando no quarto dia para trazer milagres para a sua vida. Talvez alguém te disse, não tem jeito. Talvez você se disse, não dá mais. Estou arrumando as minhas malas e estou indo embora. Talvez você disse, vou pedir as contas. Vou fechar. Talvez você se disse, faliu. Está morto, já era. Talvez você se disse, vou abandonar. Vou abrir mão. Talvez você disse, vou separar. Eu não sei o que você disse. Ou o que o diabo disse para você e você acreditou. Mas eu venho como boca de Deus dizer para você uma palavra. Se você crer, você vai ver a glória de Deus a partir de hoje. Não, 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 você não entendeu. Estou dizendo, se você crer, Deus vai manifestar a glória de Deus na sua vida. Jesus se compadece de Marta chorando, chora junto. Seca as lágrimas e diz, onde está o sepulcro? Me leva lá. Levaram ele até o sepulcro. Ele para diante do sepulcro. E faz uma coisa que não era de costume dele fazer. Por incrível que pareça, ele faz oração na frente dos outros. Se você ler a Bíblia inteira, você nunca vai ver Jesus orando na frente de ninguém. Jesus está sempre orando em particular com o Pai. Mas nessa vez ele está orando. Pai, eu te peço que o Senhor faça o milagre aqui. Mas era assim. Mas ele diz assim, Pai, eu sei que eu não precisava pedir. Porque eu sei que o Senhor é comigo. Mas eu só estou pedindo para que eles que estão vendo, saibam que o Senhor é comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai trazer milagre para a sua vida. Só para aqueles que acham que você não pode, que você não é, que você não tem, que você não está. Vê que Deus é contigo na sua vida. Não, não, não. Eu sou contra a teologia daquele que diz assim. Ah, muitos vão te ver lá em cima e você lá embaixo. É, você vai humilhar o outro que se te humilhou. Eu não prego isso. Eu odeio esse negócio. Que você vai pisar na cabeça de quem pisou na sua vida. Não, não, não. O Deus me ensinou a não pagar o mal com o mal. Mas eu estou te ensinando uma coisa. Deus vai surpreender até aqueles mesmos que duvidavam que você não podia, que você não iria. Que você não seria. Que você não estaria. Que você não conseguiria. Para que esse que duvidou, para que esse que desacreditou, para que esse que levantou, somente vê que tem o Deus que pode todas as coisas, quando todos acham que não tem mais coisas a ser feita. E eu quero profetizar que esta semana, sobre sua vida, grandes coisas vão acontecer. Só quem recebe isso, por favor, se expressa e adora a Deus. Se expressa para adorar a Ele. Recebe isso. Recebe isso. Jesus olha para o sepulcro e diz, ei, tira a pedra. Aí alguém diz assim, Senhor, faz quatro dias, já está fedendo, já está cheirando mal. Imagina Jesus assim, assim que eu gosto. Quanto mais fedido, melhor. Quanto mais podre, melhor. Eu acho que Jesus fez isso comigo. Quando todo mundo dizia, ei, olha lá, você está fedido, você é podre isso aí. Tem gente que não, ele falou, é assim que eu gosto. Quanto mais fedidinho, mais podre. Quando ninguém dá nada, quando ninguém não valoriza, quando ninguém faz nada. É desse que eu gosto de pegar e mudar a história da vida. Deixa eu abrir um parênteses para dizer para você. Sabe aquele irmão, aquele pai, aquele filho, fedidinho, largado, podre, que é sociedade, que as pessoas não dão valor. Que alguém disse isso aí, vai morrer cedo. Eu quero profetizar que vai ser esses fedidinhos, que Deus vai transformar em príncipe dele, na obra dele. Vai ser esses que ninguém dá nada. Esse pingaiado, aquele cachaceiro, aquela drogada. Aquele que todo mundo falou assim, isso aí vai morrer assim. Senhor, ei, 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 eu vou falar para você a verdade. Deus manda eu profetizar do jeito que ele fez comigo, ele vai fazer lá na tua família. Receba isso, receba isso, receba isso. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Quando tira a pedra, então ele manda que Lázaro saia. E lá vem Lázaro. E Lázaro vai saindo, você conhece a história. Envolta em ataduras, ele manda que tire ataduras e vão. E a restituição está completa. Qual é o seu Lázaro? O que você amava, o que você gostava de fazer e não pode mais fazer? Está morto. O que você amava de ter e não pode ter mais? Está morto. O que você sentia e não sente mais? Está morto. O que você era e não é mais? Está morto. Qual a alegria? Qual era o sonho? O que você vivia e não vive mais? Está morto. Eu quero declarar, eu quero te lembrar, eu quero profetizar que o Deus que ressuscita está aqui hoje por causa da sua vida e da minha vida. Então eu quero ser profeta na minha vida e se você quiser recebe de bandeja. Eu quero profetizar que tudo aquilo que está morto e que é de Deus na minha vida vai ser ressuscitado a partir desta noite. Se você quer, pega isso para você hoje em nome de Jesus. Vai ser a semana que vai ter gente abrindo gaveta, tirando projeto que estava engavetado, sonhos que estavam lá programados, mas você jogou porque ah, não deu, morreu, não deu. Deus está mandando eu dizer se prepare para abrir gaveta abrir gaveta e pegar projetos que estavam engavetados. Prepare para voltar a sonhar. Prepare para voltar a visionar. Prepare para voltar a ter visões de sobrenatural de Deus. Prepare para ver Deus colocando uma escada do sucesso na tua frente. Prepare para ver você subindo essa escada do sucesso e aqueles que disseram que você não poderiam verão Deus fazendo você ser honrado para a glória dEle. Palavra, cheira, bacara, bacara, bacaya. Palavra, cheira, bacana, 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 bacana. Deixa eu falar quatro tópicos aqui rapidinho dessa história. A gente aprende com essas quatro com essa história para a gente terminar já. A primeira coisa que a gente vai aprender, isso aqui é fato, já ouviu? Outros tópicos já tem. Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Por Marta e Maria Jesus ia na hora Mas se ele vai na hora Ele vai obedecer homem Deus não obedece homem Se ele vai na mesma hora Deixa de ser Cairós Se torna Cronos Cronos, tempo contado pelo homem Cronometrado, relógio, data, dia, hora, mês Deus não trabalha com Cronos Deus trabalha com Cairós Tempo favorável para que as coisas aconteçam O tempo de Deus E eu quero profetizar que o Cairós de Deus Está sendo aplicado na tua vida Quantos recebem isso? Você recebe? Você nem recebeu, você recebeu sem saber porque está recebendo Você está dizendo assim, então está bom Que o tempo de Deus se cumpra na minha vida Então porque o tempo de Deus se cumpra na tua vida Para de dar tempo para Deus Porque tem muita gente Apagada, esfriando, morrendo Porque não aconteceu o que você queria na sua hora e no seu tempo Tem gente desanimando, desanimada Saindo da igreja, mudando de igreja Fazendo aqui não, graças a Deus Mas é outra igreja por aí Mudando de igreja, saindo Largando o casamento, largando o fim Porque não aconteceu do seu jeito na sua hora Deus não vai fazer do seu jeito Deus não vai fazer da sua hora Mas se você crer nele No jeito dele, na hora dele Ele vai fazer e quando ele fizer Vai ser perfeito e você vai glorificar o nome dele Deus não trabalha no seu tempo Nem na sua maneira Acredite nisso A gente até quer acreditar Mas a gente não quer receber A gente é cristão E a gente quer Não, Deus é o tempo de Deus É o tempo de Deus Mas está cheio de gente Falando, é o tempo de Deus Mas querendo entrar na frente do tempo de Deus Querendo resolver aquilo que é para Deus resolver E tem muita gente Querendo resolver no tempo de Deus Sair e tirar Deus do tempo E quando tira Deus do tempo Fazendo o seu tempo Você acaba fazendo burrice E depois acha que Deus Não fez o que você queria Vou repetir para você entender O que Deus está mandando falar a você Senta E espera O tempo De Deus Se você vai ficar esperando Chorando Vai esperando a fé Vai esperar orando Não sei Mas Deus manda dizer Espera o tempo acontecer Pastor, mas eu estou clamando Pastor, eu estou orando Eu orei Marta e Maria também orou Eram amigos Mas só que não foi no tempo dela Não quer dizer Que se você orou Não aconteceu Não quer dizer Que Deus não te ouviu Não quer dizer Que Deus não quer fazer Quer dizer Que Deus está dizendo Fica quieto Cala a boca Deixa eu trabalhar Deixa eu fazer o melhor Deixa eu agir O problema é que a gente quer ensinar a Deus a fazer A gente quer comandar a Deus Se você é filho E está no trabalho do seu pai Você vai ficar ensinando o seu pai a trabalhar Vai Imagina o Azaf indo para o estúdio da rádio comigo Falando Pai, não, não é que não Pai Pai, tem que empossar mais a voz aqui Não, pai Não entra A vinheta agora não Imagina O que eu vou falar para o Azaf Cala a boca, moleque Você não entende nada Não é isso E está cheio de gente aí Querendo fazer assim para Deus Deus vai lá Deus mata lá Pega lá Começou a oração de macumbeiro Marta lá Deus mata lá É macumbeiro Não é crente não É macumbeiro Pesa a mão lá Deus Isso aí é macumbeiro praguento A primeira coisa que você quer Para Deus mude alguém Você tem que começar a dizer assim Deus muda aqui Porque as vezes os erros Que você está vendo nos outros Não está nos outros Está em você Porque tem gente que acha Que todo mundo erra contigo Que todo mundo está contra você Mas na verdade Não é todo mundo contra você Errando com você É você que talvez Tem que se tratar Se curar Se regenerar Botar na ordem Para que você veja Que você era errado Eu estava na discussão Esse dia com um filho meu Não vou dizer qual dos seis Mas é o que mais me alegra o coração Esse meu filho Sentado aqui Estava meu outro filho Minha nora Minha esposa Minha irmã E eu Cinco contra um Nesse que você está pensando não Viu molecada Era cinco pessoas E o filho aqui E a gente está Dizendo assim Para ele Cara É para a direita É para a direita Ele Não Eu sei É para a esquerda Aí um falou Cara você não está entendendo O que o pai está falando É para a direita Aí o outro falou assim Mas seu pai está certo É para a direita Aí o outro falou assim Olha Cara Se o pai explicou A direita é melhor Aí o outro veio e falou assim Olha na direita Aí eu termino Cara a direita é o sucesso O filho ficou bravo E foi embora Porque ele acha Que a esquerda É o melhor E tem gente assim Tem dez pessoas Dizendo para você Não faça Não vá Faz aqui Faz aqui Mas você acha Que a tua razão É sempre a melhor Você acha Que a tua A tua palavra É a certa Primeiro Primeiro Começa o seguinte O que o pai está dizendo Segundo Ouça Quem está do teu lado Porque as vezes A tua razão Está te levando Ao engano A tua razão Está te levando Ao falência A tua razão Está acabando com você Então começa A falar menos E ouve mais Porque Deus Tem uma rota De sucesso Para você E hoje Ele manda eu te dizer Em nome de Jesus Entra pela rota certa Porque o resto Ele vai fazer Para a tua vida Só quem recebe isso Ah Eu deveria Vem para vocês expressar Tempo De Deus Presta bem atenção Segunda coisa O amor de Deus Por nós Não pode ser medido Pela ausência De problemas Segundo problema Que a gente tem Que precisa ser curado Isso aí É que quando a gente Entra na prova Já diz o que Deus não me Deus não me Deus não me Né Tem muita gente Que diz Também no seu caso Que você é crente Para caramba Mas quem de nós Aqui No meio da prova Do vale Do vento Da dificuldade Não virou Falar assim Ei Onde tu está Deus Deus Cadê você Deus E a presença De Deus A grandeza De Deus O poder De Deus A paternidade De Deus Não pode ser medido Pela ausência Dos milagres Da presença Você viver em milagre Todos os dias Não quer dizer Que Deus está com você Somente nesse tempo Mas vai viver com você Também na ausência Dos milagres Jesus no deserto Quarenta dias Teve? Quarenta dias Teve? E o diabo Virou para ele Você transforma a pedra Alguém podia dizer Ele podia fazer isso Ele é Jesus Não é? Mas se ele transforma a pedra Em pão Primeira coisa Ele ia obedecer o diabo Segunda coisa Ele ia desonrar O pai Porque ele foi para o deserto Conduzido pelo Espírito Santo De? Terceira coisa Se ele transforma a pedra Em pão Ele ia comer pedra Com gosto de pão Tem gente comendo pedra Achando que é pão Sabe o que é isso? Fazendo a sua vontade E não a vontade de Deus Fazendo o seu querer E não o querer de Deus Fazendo a sua rota E não a rota de Deus E hoje eu quero dizer Você abre um pouquinho Mais o seu ouvido Abre um pouquinho Mais o seu coração E começa a dizer Deus eu vou parar A partir de hoje E fazer minha vontade Porque minha vontade Está me levando Aonde eu estou E ser o que eu sou Porque a tua vontade Está deixando você Onde você está A sua rota Deixa você do jeito Que você está Começa a fazer A rota de Deus Começa a fazer Menos você E mais Deus Menos o seu querer E mais o querer de Deus Pastor Mas eu não estou sentindo Que Deus não está comigo E porque eu estou sentindo Que Deus não está comigo Eu vou ficar fazendo Do meu jeito Querida Olha o que eu quero dizer Para você Mesmo no deserto A presença de Deus Estava com Jesus Se estava com Ele No deserto Também vai estar com você No seu deserto O que me faz Ter a falta Da presença de Jesus Ou sentir a falta Da presença de Jesus É porque no deserto Muita gente se afasta De Jesus Porque Jesus Não se afasta de ninguém É a gente Que se afasta dele Eu sempre falei Isso aqui Deus Minha mão Deus Nós Onde você for Deus vai Mas chega uma hora Que tem muita gente Que fala assim Deus Fica aí Que eu vou Quando você sai Debaixo de Deus Você perde A presença de Deus Então está no tempo De você Olha aqui Olha aqui Voltar Para debaixo Da mão Mesmo na prova Continua ali Mesmo no deserto Continua aí Sei que o Senhor Não está Sei que não está Acontecendo do meu jeito Sei que não está Acontecendo do meu querer Sei que está doendo Sei que está difícil Sei que está complicado Mas eu estou aqui Eu vou continuar Te adorando Sei olha Sei que está Mó luta Mó levante Mó retaliação Sei que está tudo difícil Mas eu vou continuar aqui Porque eu sei Que a tua mão Está sobre mim E eu quero profetizar Dizer para você Assim manda Te dizer o Senhor Mesmo que você Acha que ele te esqueceu Que ele te abandonou Que ele está demorando A mão dele Está sobre tua cabeça Hoje Fica tranquila Porque o milagre Vai vir Para a tua vida Receba hoje O conforto de Deus Receba hoje O carinho de Deus Receba hoje A presença De Deus Aleluia Deus está Acima de você Vem 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 que eu vou com você O amor de Deus Não se mede Pelas bênçãos Que você consegue Mas se mede Se é que pode ser medido Se mede Se é que pode ser medido Pela alegria De sentir ele Mesmo no meio Da prova Sabe aquela prova Grande Que ele vale Grande Aquela dor Grande Que ele desespero Grande A dor de um luto Eu sei o que é isso Muito bem Principalmente semana passada Eu sei porque eu estou pregando Eu passei isso E mesmo no meio De um luto Da perca Da dor Você sentir ele te confortando Você sentir a alegria A tristeza está lá Mas você sente o soprar de Deus Eu quero falar que Deus está fazendo isso Com algumas pessoas aqui hoje Eu quero profetizar que Deus está dizendo Para algumas pessoas aqui hoje Eu sou contigo Eu te esforço Não desanime Não se desespere Não se espante Não faça do seu jeito Da tua maneira Não faça o que você quer fazer hoje Escuta a minha voz Escuta a minha voz Sou o Senhor teu Deus Que usa a boca do meu filho Para dizer para você Eu ainda te amo Eu ando contigo No abrir e fechar dos teus olhos E quando você dorme Eu coloco meu anjo Para te proteger E te guardar De todo mal Te dou livramento Mas esse deserto É essa prova Esse vale Essa dor É para forjar o teu caráter Amplificar a tua fé E mostrar sobre você A minha glória Assim diz o Senhor Deixa Deus trabalhar no tempo dele Querido Entra no tempo de Deus Entra na vontade de Deus Terceira coisa No versículo 21 de João Se você puder Para mim Minha linda João 11 Versículo 21 22 Jesus vai dizer assim Se vê-lhes Disse pois Marta Jesus Senhor Se meu irmão Se o Senhor tivesse Perdão Disse pois Marta Jesus Senhor Se meu irmão Não teria morrido Isso aqui está até errado Nesse texto aí né Se meu irmão Se o Senhor tivesse aqui Meu irmão Não teria Versículo 22 Põe para mim E mesmo agora Sei que tudo Quanto pedires a Deus Deus te concederá Terceira e penúltima coisa Para você sair daqui Abençoar dois A primeira nós falamos Não é no seu tempo É no tempo de Não é na sua hora É na hora de Está entendendo alguma coisa Primeira coisa Não é no seu tempo É no tempo de Deus Deus vai restituir Deus vai trazer Mas não é no seu tempo Nem na sua hora É no tempo de Deus Segunda coisa Segunda coisa Prova não quer dizer Que Deus te abandonou Prova não quer dizer Que Deus te esqueceu Prova é prova Talvez é Deus te provando Mas Deus nunca te esqueceu Terceira coisa Para o tempo de restituição Para a restituição acontecer Na sua vida De fato e de verdade Você precisa ter Aquilo que eu falei No começo do culto Ter fé Ter fé Senhor Se o senhor estivesse aqui Meu irmão Terima do mar Fique tranquilo Se você tiver fé Você vai ver a minha glória Se creres Verá a glória de E o que que essa mulher faz Para ver a glória de Deus Agora mora aqui o manto O que que essa mulher faz Para ver a glória de Deus Vou te falar Ela seguiu Jesus Ela podia falar Se eu não estava aqui Não quero mais papo não Dá licença Jesus Vou embora Vou embora Não quero ter com você não Porque muita gente faz isso Já que não aconteceu Estou fora da igreja Estou indo embora Estou largando Estou parando de fazer Eu vou entregar minha cela Vou entregar a casa de paz Vou parar Entrega Quando ele disse Se creres Verá a glória de Deus Ela falou Ah entendi o recado Peraí que eu vou lá em casa Chamar minha irmã Para crer também Foi lá Chamou Maria Maria veio chorando Se creres Verá a glória de Deus Maria Ah um olhou para o povo Fale assim Ah então tá Mistério é esse Para crer Tem que ter fé Então como é que a gente faz com a fé Tem que agir Como é que agir Vão andar atrás dele Começa a andar atrás dele Começa a seguir ele Começa a ver O que ele quer que você faça Por quê? Através daquilo O que ele mandar você fazer É que vai vir o seu milagre Através de seguir ele Através de ouvir a voz dele Através de ouvir os comandos dele É que mora o teu milagre É através da fé A minha fé Vou seguir esse Jesus aí Ele falou para me ter fé Vou seguir ele aí E vou fazer o quê? Vou ficar ligado aí Porque uma hora ele vai dar um comando E quando ele der o comando Eu vou ter que fazer E quando eu fazer O que ele mandar Ah O problema é que ninguém Oh bolhão Perdão Muita gente não quer fazer O que o Senhor manda O Senhor te manda Abandonar o pecado E você não abandona O Senhor manda você Largar aquela porcaria Daquele site pornográfico E você não larga Você acha que Deus não te vê Na madrugada Escondido no seu celular Usando aquela parte anônima Para ninguém ver O seu histórico Você acha que Deus não te viu Talvez o pastor não viu Talvez o pastor não viu O pai não viu A mãe não viu O esposo não viu A esposa não viu Mas Deus te viu E talvez é essa A pedra que impede O seu milagre Você acha que Deus não viu Que você negligenciou a fé Deixando de entregar O mandamento Que é o dízimo Ele viu E talvez Essa é a pedra Que impede O seu milagre Você acha que Deus não viu Quando o seu pai Disse para você Não fazer Mas mesmo assim Você fez Quando a sua mãe Disse Filha não faça E você fez O problema é A gente tem fé Enquanto está aqui dentro Mas quando acaba o culto Da graça e a paz Do Senhor Jesus Que chamou de Deus Vai pai Consolação do Espírito Santo Amém Saiu pelo portão Predomina o meu eu E hoje eu quero profetizar Na sua vida Você veio para ouvir A voz de Deus E Deus está dizendo Começa a queimar o seu eu Começa a lançar o seu eu No esquecimento Porque o seu eu Está impedindo a restauração A restituição A bênção de Deus Se apoderar de você O seu eu Está impedindo o trabalhar de Deus O seu eu Está te matando Deus está dizendo Faça assim E você faz assim Deus está dizendo Ei Eu estou falando para você Fazer desse jeito E você está fazendo desse jeito Calma Tenha fé Porque eu vou fazer Sobrenatural na sua vida Vou acabar Vou acabar Vou acabar Vou acabar Para você ir embora Mas eu estou deixando Uma palavra profética Para você Um tempo De restituição Está se aproximando De você O tempo da restituição Estava se aproximando De Marta e Maria Só que elas não Sabiam Deus Deus Te dá sinais Te dá sinais Que vai fazer Mas Ele quer que você Creia Que Ele vai fazer Sinais Crer e ver a glória de Deus Sinais Ainda que esteja morto Viver Ainda que esteja morto Viver Sinais Deus dá sinais Que Ele é com a gente Deus dá sinais Que Ele é nosso Senhor Ele dá sinais Fala com a gente Visita em sonho Visita em revelação Deus dá sinais Usa o pastor Usa o líder Usa o discipulador Deus fala com a gente Através dos nossos filhos Deus dá sinais Mas a gente não quer Crer nos sinais Porque a gente só quer ver Mas antes de ver A gente precisa Crer Porque a fé Não é ver A fé é crer E se você tiver fé hoje E pela fé começar a ver Pela fé começar a sonhar Pela fé começar a projetar Eu quero profetizar Que a tua fé Vai levar você Ao seu milagre A tua fé Vai levar você A tua bênção A tua fé Vai gerar pra você Uma semana Poderosa De milagre Só quem recebe Se expressa Uau Olha pra alguém E diga Uma semana De milagre Mas profetinha Diga É uma semana De milagre Começa hoje Uma semana De milagre Diga pra você Mesmo Já que a pessoa Da o seu lado Também não está dizendo nada Tem a pessoa Do nosso lado Que vai dar amor Do que vivo Você espera A palavra profeta Do difundo Tem uns irmãos assim Então diga Você mesmo É uma semana De milagre Profetiza É uma semana De milagre Diga Eu declaro Na minha vida Que essa semana É a semana De grandes milagres Diga Um tempo De restituição Do meu Deus Vai chegar Na minha vida Só os que creem Aplaudem O nome dele Acabo Agora Por fim Precisamos Remover Os empecilhos Para que os milagres Aconteçam Tá Seu irmão está morto É em Marta Tá Aí dentro Maria É aí dentro Quatro dias senhor Está fedendo Não tem jeito não Já era Mortinho da Silva Marrel Vou dar trabalho Para vocês Tira a pedra Deixa Deus te dar Um pouquinho de trabalho Ah não Servir a Deus Dá muito trabalho Então fica Com a pedra E morto Ah Servir a Deus Tem que abrir mão De algumas coisinhas Que eu gosto Então continua Morto Tem coisa que morreu Porque você deixou De acreditar em Deus Servir a Deus E tá morto Morto Tira o pensilho Tira o problema Ai Eu queria estar no culto Dessa quarta-feira Da campanha Pastor É mais É Eu vou estar cansado Forto Tira os empecilhos Querido Eu falei pra você Que eu tô travado Eu passei a noite De ontem Das vinte e três horas Até As sete da manhã Deu no Mário Gatti Tomando soros Ou o que Pra poder Minizar a dor Tirando a radiografia Eu levei quatro horas Pra tirar uma radiografia Falei Cara Deve ser a radiografia 3D Quando eu vi Era normal mesmo Aí cheguei em casa A mulher falou Passou a dor Eu falei Nada Tá doendo do mesmo jeito Só fiquei lá no Mário Gatti Lá orando pelo povo Porque Deus Quando me leva pro Mário Gatti É pra orar pelas pessoas Só pode ser E pior Quando tem pessoa Que me conhece Porque eu não conheço ninguém Mas as pessoas me conhecem Aí tinha um casal lá Que o cara tava mais morto Do que vivo Assim do meu lado E a moça Quando me viu A pessoa Eu falei Essa mulher E quando eu parava Pé de mim Comecei a falar de igreja Ó Já falei com sua mãe Que você vai na igreja Viu Jesus tem que te libertar Disso aí Eu falei Essa moça me conhece Mas eu não conheço essa O que é quieto Aqui no meu canto Não Tem que parar de beber Essa bebida Que você tá bebendo Parar disso aqui Eu falei Meu Deus Virou crente e irmã De repente Fui dormir dopado Eu falei Eu tô dopado já Podia estar em casa Hoje descansando Que deitar Na melhor posição pra mim Não doer Mas isso aqui Não pode ser empecilho De eu vir aqui Buscar o meu milagre E receber uma bênção De Deus Nem que eu venha assim Porque quando eu tava No mundo armado Eu me lembro que eu tava No mundo Eu cortei o pé Com o fundo da garrafa Sabe Quebrou a garrafa Ficou só o fundo Aquela rodelinha Do fundo assim Bem bonitinho Aí por causa De uma briga De dois amigos Eu fui separar Geralmente quem apanha É quem separa Me empurraram Me empurraram Quando me empurraram Eu pisei aonde? Na rodelinha Do fundo da garrafa Quando furou Eu falei Hum, essa não é Brama É Antártica Pelo sabor, né? Cachaceiro sabe o sabor Do cheiro Aí fui pro hospital Tal, aquela cor de ponto E não podia dar anestesia Porque Não ia pegar, né? Aí Tá rindo Porque é cachaceiro Tá rindo, né? Quem é cachaceiro Entende a situação Que eu tô falando Ela tomou muito, né? Deus sabe quanto Ainda bem que Jesus Tirou a pedra Pra você sair pra fora Quando eu rio assim Você é sábio Ó, ó, ó Tipo assim Também foi comigo O Ebit Não ganha nem de amarri De todos Aqui mais cachaceiro Era ele Diz que ele secava As cachaceiras Dos bares de Campinas Ainda bem que Jesus Curou agora Vai fazer os bares Tudo virar igreja Em nome de Jesus Aí Só pra terminar Essa parada aqui Aí Botou A atadura no pé Papai No dia seguinte Um amigo que Da briga lá Foi me consolar E aí Como é que tá? Eu falei Podia tá melhor Mas eu trouxe um Presentinho pra você Eu falei Presentinho, hã? Peraí Eu falei Ô, presente, bom Mas tava dentro de casa Não podia Sei que arrumou Amuleta no ombro dele Fomos lá pra rua Pra fumar maconha Por que pra fumar maconha Pode ir de qualquer jeito? Por que pra ir pra cachaça Podia tá de qualquer jeito? Por que pra ir pra festa A gente vai dar um jeito? Mas por que pra ir pra igreja? Ah, não dá hoje Ainda mais Desculpa Deus sabe todas as coisas Tira a pedra É nesses dias De dificuldade É o dia Que Deus Quer fazer um milagre Na sua vida Toda vez que O sono O cansaço A fadiga A visita A visita Tava lá em casa agora Foi fazer um bebê Revelação lá da minha cunhada Da minha cunhada Em casa Família inteira Da pastora Tudo lá Bateu seis horas Já entrei pro meu quarto Fui tomar banho Botei minha roupa Você vai pra igreja Fica pra vocês por aí Tudo embora Eu e a pastora Ficou todo mundo lá Fica na casa de vocês Mas você vai pra igreja Porque a gente aqui Eu falei Problema de vocês Quando você vir No horário da minha igreja Ah, não, pastor Não dá pra ir Porque o todo Tem que ir visita aqui em casa Ou a visita vem Ou a visita fica Mas não vai roubar O meu milagre A minha visita Não pode ser A pedra que impede O meu de ver O meu milagre Tá lá tudo aí em casa lá Se é que não, será Tá, porque meus filhos estão lá Peguei meu amigo Mudei meu carro Porque eu preciso Do meu milagre E a gente abre mão De milagre Por pouca coisa Cada culto É uma oportunidade De você receber Grande milagre E eu quero declarar De você ter pisado Aqui hoje Deus está te dando Um grande milagre Fica de pé Tire o pensilho Tire o pensilho Que a sua boca Nunca mais possa ouvir Desculpinha esfarrapada De Deus Ou falar Perdão Desculpa Esfarrapada De Deus Jesus disse assim Tira a pedra Ei, agora é a hora Do seu milagre Não vai embora não Fica aí Agora que é a hora Do seu milagre Ah, mas eu tenho Que ir para casa Eu tenho que Ver fantástico Eu tenho que ver Os gols do fantástico Querido Seu time já perdeu E se já ganhou Também o problema É dele Importante É você fazer O seu gol Aqui agora Fantástico É ver Jesus Operar milagre Na tua vida Ah não Mas eu tenho que ver A pegadinha Do Silvio Santos Ver coisa velha De ver coisa velha Vai ver o velho Testamento Que é melhor Do que as coisas velhas É tempo De tirar a pedra É tempo De tirar os impedimentos É tempo De tirar aquilo Que impede Você de ser abençoado Pastor Então o que que é Eu não sei Você sabe A sua vida O que te impede De chegar a Deus Pô pastor Rapaziada Que eu sou amigo Rapaziada Me leva para cada furada Então como é De Deus Tira essas pedras O que impede Você ver a glória De Deus Pastor Me impede Ver a glória De Deus Falar para o Senhor Eu gosto de catar As mulherzinhas aí Pastor Pega as mulherzinhas aí Eu pego a minha Eu pego a outra Então tira essas pedras O que te impede Ah pastor Eu não gosto de orar não Não gosto de orar não Orar para quê Então não ora Quem não ora Não fala com Deus Quem não fala com Deus Não tem resposta Quer resposta Mas não pede O que te impede O que te impede O que te impede Ser mais amigo de Deus Eu quero declarar Para você hoje Se você quer um milagre Não sou eu Que te dou milagre Porque eu não tenho nem milagre Eu sou dependente de milagre Como você Mas se você quer um milagre Tira todo impedimento Ou diga Deus Eu quero tirar todo impedimento Toda desculpa Todo cansaço Toda fadiga Toda enfermidade Tudo que me impede Sentir a tua presença Porque hoje Eu quero sentir a tua presença Na minha vida Como nunca antes Eu quero ver os céus abertos Sobre minha cabeça Eu quero ver a tua glória Operando na minha vida Eu quero pedir um milagre Sobre minha vida Você quer um milagre? Você quer um milagre? Apague a luz para mim Meu filho Eu gosto de luz apagada Que ninguém olha para a cara De ninguém Meu irmão Cada um faz a tua adoração Não vai embora não Não sai do seu lugar Para ir embora não Pelo amor de Deus Vou fazer um desafio Agora é desafio mesmo Você crê que Deus tem Sonhos Projetos para ressuscitar na sua vida Você crê nisso Levante sua mão direita Diga eu creio Você crê que essa noite Deus está preparando Algumas restituições Para a sua vida Diga eu creio Pela última pergunta Você crê e quer Que Deus Ressuscite Restitua 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 Alguma área da sua vida Você crê isso Diga eu quero Jesus olhou para Marta E Maria disse para ela Tirai a Tirai a Tirai a A pedra hoje Que impede Eu quero profetizar Isso é profeta Se você está acreditando Não quiser acreditar O problema é teu De você Ver o seu milagre É a vergonha De sair do teu lugar E vir aqui na frente A pedra Que te impede De ver o milagre É a vergonha Ou a pouca fé De sair do seu lugar E vir aqui no altar Mas se você tem fé Você sabe Você sabe Você sabe O que te impede De encontrar Deus Pouca fé Pecado O que te impede De chegar ao seu milagre O que é impedimento O que é impedimento Na sua vida Comece a orar a Deus E dizer Deus Tira essa pedra Tira esse vício Tira esse pecado Tira esses problemas Tira essa fadiga Tira esse cansaço Tira essa mágoa Tira essa ira Talvez você está aqui Irado com alguém E o milagre não vem Por causa de uma ira Tira 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 agora Vai arrancando a pedra E dizendo Deus Opera o milagre Na minha vida Opera Opera sinais Maravilhas E prodígios Na minha vida agora Em nome de Jesus Deus Eu começo a orar Por essas vidas Que vieram aqui na frente Agora Eles deram um passo Eles saíram do lugar Eles vieram aqui à frente E agora eu declaro Que quando eles oram As pedras Estão sendo movidas Os milagres Estão chegando Abra tua boca E comece a falar com Deus Abra tua boca E comece a aclamar Ao Deus Que faz milagre Ao Deus Que ressuscita sonhos Ao Deus Que restitui Tira a pedra Tira a pedra Tira a pedra Vai falando com Deus Abra tua boca Vai jogando por terra Vai derramando A sua lágrima Vai dizendo Eu não aceito Mais essa prova Eu vou perdoar Eu quero perdão Eu vou perdoar Eu libero Toda a raiva Do meu coração Todo impedimento De milagre Em nome de Jesus Querido Agora é você e Deus É você e Jesus É você e o Messias É você com Yeshua Fala com Ele Clama a Ele Busca a Ele Você não tem nem força Para abrir a boca Querido Você não tem nem força Para dizer glória a Deus Pelo amor de Deus Abra tua boca Clama a mim E eu responderei Ele não está dizendo Fica calado aí não Abra tua boca Clame mais alto Grite se for preciso E agora Você com Deus Lázaro Lázaro Chame a existência Do teu milagre agora Chame Chame o milagre agora Chame os teus sonhos De volta Chame Grite Grite Para o seu milagre Filho Filha Pai Mãe Sai do vício Sai do vício Sai do vício Vem pra fora Grite Pelo teu milagre Oh Santo É o Senhor Deus Poderoso Digno de louvor Grite Digno de louvor Tu é santo Tu é santo Receba 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 o teu milagre É o Senhor Receba 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 o teu milagre Receba Porta Se abre Porta Tu Tu é santo Oh, 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 oh Santo Cante É o Senhor Poderoso Cante, cante, cante Você acabou de ouvir mais uma palavra revelada por Deus ao seu servo Pastor Gilvane Nunes Ouça essa e outras mensagens no site ou no aplicativo da nossa rádio Siga o Pastor Gilvane Nunes nas redes sociais Pelo Facebook, Instagram, Twitter ou pelo WhatsApp Essa é mais uma produção da Filhos do Rei Ministérios Ação Ação A CIDADE NO BRASIL